Ah, 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 ah É o Natanzinho, vida Diferente Natanzinho, que é o Pio Clim Pedro Cedez Pé espelhado, camaradona, faz o movimento Pato gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Em frente, lá, cozima, por baixo, emendo o baixinho Com amor e com carinho Faz o buqui-buqui, senta-buqui, pra creme Chupi-chupi, bababi, molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um look que você tá no pico Olha que veio no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Vai na danzinha, já na danzinha chegando Entrando na sua casa, no seu padre, na sua JPL Sua puse, seu carro, vida Teto esfeiado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz um look que você tá no pico Quarto gelado, chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um look que você tá no pico Quarto gelado, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Vai, meu filho, que essa vez não pegou todo Passando direto, tá secou Tá secou Woo!